Melhorar a gestão pública federal é um desafio que é constante. Um de seus objetivos é elevar, como nós vimos, a competitividade do país, garantindo segurança jurídica dos contratos, estabilidade dos marcos regulatórios, com a simplificação dos procedimentos de autorizações, de concessões e fiscalização dos serviços regulados. É fazer com que a ação do Estado não seja um empecilho ao investimento, uma barreira ao investimento, mas que seja um suporte ao investimento e a ação inovadora do setor privado e também dos cidadãos e das cidadãs. Já a garantia de igualdade de oportunidades tem por objetivo assegurar o mais amplo acesso a serviços de qualidade prestado aos cidadãos. Exige, necessariamente, um Estado democrático, transparente, um Estado que seja aberto à participação da sociedade. Além de agora o dado. Apenas as estratégiasсте às empenhadas, entre asclareiras de